Vocês não me responderam. Eu tô sujo porque eu peguei o pescoço bizirro. Demora pra passar. É domingo, segunda, sábado, domingo e segunda. Sábado, domingo e segunda. Ali, ó. É uma semana, praticamente, sábado e domingo e segunda. Obrigado, viu, Sol? Ai, que cagada aqui. Ah, vai tomar café com... Vou mesmo, velho. Julgou, julgou e tá tomando. Gente, eu quero ver a Aline, que eu não tinha visto você. Ela falou que o pessoal pulava ela, minha gente. Foi. Achei o bico, até contei pra ela como foi. Não, e você contando foi muito engraçado. A cara dela, ela caiu mesmo, tipo assim. Deu um capote, Fih. Ela veio aqui, ela deu uma escorregada que ela caiu de lado. E aí eu vi a galera correndo, ela tava sentada ali. Foi, eu acho que eu pulei ela sem querer. Ela caiu aqui, ó. Vai levantar ela. Ela pulou onda aqui. Não levantou nada. Bem ali no meio, pra dar a porta. Tu pulou também, ela. Eu acho que eu pulei sem querer. Não, todo mundo lá, assim. A hora que ela caiu, eu vi a galera correndo. Ah! Falei, nossa, vamos socorrer ela. Faz de conta que a Aline tava aqui no chão, ó. O povo fez assim, ó. Ah! O café! Pega o café! Viu? Tu ainda deu uma picuda nela no chão. Sai daí, Aline! Qual é o outro do café? Café! Tá atrapalhando. Maravilhoso. Nossa. O café aqui, ele é mais importante que vidas. Que, gente? Exatamente. Exatamente. O café é mais importante. Olha, eu te passei um pouquinho. Quando a pessoa tá na hora da raiva, eu não lembro muita coisa. Mas eu lembrei. Eu lembro de uma que foi quando eu vim com o café, o... É... O Bill? O Bill tava vindo assim. O Bill tava aqui, não foi Bill, eu acho? Foi. Eu passei direto. Eu passei sem o café. Porque quando eu vim com o café nas mãos, ele só fez isso, olha. Ele pegou, né? Eu passei sem o café, entendeu? Ele só fez isso quando eu tava com o café, tu lembra, Bill? Eu não sei como você conseguiu pegar depois, cara, da mão dele. E o Bill comendo uva? Tu lembra, Bill? Ele só fez assim mesmo, olha. Eu passei direto sem o café. E o Bill? O Dinho e o Rico ali, no quente ali, e o Bill? O Bill quem, hein? Ah, tava com uva, foi? Comendo uva. Comendo uva. Olha ele. Quem? Tá comendo uva? O Bill comendo uva. Falei, larga essa uva. Não, já tinha muito homem em cima já. Falei, meu Deus do céu. Caiu alguma coisa ali, né? Puta, é que é o abacate. Mano, sábado e domingo demora demais passar, velho. É. Ainda mais eu que te pude acordar. Ainda mais eu que te pude acordar.